A gente fala agora de teatro, viu gente? Atenção, vocês que gostam de teatro, tá? Um grupo de teatro formado por alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus aqui de Três Lagoas, vai realizar um espetáculo hoje, quinta-feira. A peça é um drama com elementos de comédia e promete aí impactar o público. O repórter Sidney Cardoso tem as informações. Esse espetáculo se chama Eles Não Usam Black Tie e será realizado pela segunda vez aqui em Três Lagoas. Eu vou conversar aqui com a professora de História, Dolores Puga, que também é diretora do espetáculo. Isso mesmo. Professora, como surgiu esse espetáculo? Então, Sidney, esse espetáculo, na verdade, faz parte de um projeto que a gente já vem desenvolvendo, já no segundo ano, com as escolas da cidade. É uma parceria entre a UFMS, o curso de História, com as escolas. E aí a gente trabalha com minicursos, trazendo dentro das áreas das ciências humanas, geografia, história, artes, literatura. E aí a gente sempre vincula o teatro com as escolas. Esse ano, com a peça Eles Não Usam Black Tie, nós estamos retomando essa peça por ocasião dos 60 anos do golpe militar. Ela é uma peça do Jean-Francisco Guarnieri, de 1958, que trabalha a questão da greve operária. Então, a gente trouxe essa peça não porque, apenas por ser em 1958, mas porque ela foi retomada no cinema em 1981, justamente por conta do autoritarismo da ditadura. Então, a questão de que não poderia fazer greve, não poderia ter sindicatos, não podia ter liberdade de expressão. E isso é muito bem retratado de uma forma dramática na peça. A peça é muito forte. Então, esse projeto, a gente levou para as escolas, fizemos minicursos sobre o processo do movimento de greve no Brasil. A gente falou sobre o processo da ditadura civil-militar brasileira. E aí vinculou o contexto histórico da peça para que a gente pudesse preparar os alunos para o projeto. Parte desses alunos da escola, esse ano, a escola estadual Padre João Tomes, que está com a gente. Parte desses alunos fez o cenário da peça, não sei se vocês estão podendo ver aqui no anfiteatro, trabalhando com a perspectiva de artes visuais junto com um aluno nosso, Diego Santos. Eles pintam os painéis do cenário. E a outra parte dos alunos trabalha conosco no elenco. Então, a gente tem acadêmicos do curso de História, acadêmicos do curso de Geografia e alunos da escola Padre João Tomes atuando aqui na peça conosco. É assim que o projeto funciona. Em qual local vai acontecer o espetáculo e como é que será realizado? Então, novamente, o espetáculo vai ser apresentado aqui no anfiteatro da UFMS, Campus 2, do lado do Atacadão. Agora, a reapresentação está sendo feita também por questão do Festival Mais Cultura da UFMS. E nós estamos promovendo um festival que é lá de Campo Grande, a gente está trazendo aqui para Três Lagoas. Quem quiser participar, como é que faz para participar? Pode vir, a entrada é franca, tá? Classificação 12 anos, porque a peça tem um pouco de palavrão. Mas quem quiser trazer as crianças, os pais responsáveis, está tranquilo, tá? Como a entrada é franca, eu convido todo mundo, porque eu costumo dizer, a pessoa só vai gastar no transporte, a peça está espetacular, está valendo muito a pena, tá? Na verdade, é hoje, né? Dia 12, 19h30, aqui na UFMS, no anfiteatro Grandão do Campus 2. Certo, professora. Obrigado. Aproveitando, a gente vai conversar um pouco também aqui com os atores do espetáculo, a Isadora e o Vito. Vamos falar um pouquinho aí como é que vai funcionar o espetáculo, qual o papel vocês vão realizar, Isadora, e como é que vai ser? Bom, a peça, como a professora disse, retrata esse movimento operário. Eu, no caso, interpreto a Maria, que é a namorada do Tião, que é um dos personagens principais da peça, que retrata essa relação familiar de como lidar com esse movimento operário, com a Maria que está grávida, e o que o Tião vai fazer em relação a todo esse cenário. Vitor, como é que vai acontecer aí a tua participação no espetáculo? Opa, eu vou fazer o Tião, que é o personagem principal da peça. Ele está nessa confusão, não é? Porque tem a greve que o pai está trazendo, tem a esposa dele, que acaba de ficar grávida, eles ainda vão casar. Então, ele é um personagem que está muito confuso, está muito perdido, que eu acho até que é mesmo um personagem muito frágil, né? Meio cabeça dura ali, sempre é volátil. Então, assim, é um personagem muito gostoso de interpretar, né? E vamos ver bastante confusão aí, ele ao lado da Isadora. Como é que fica a expectativa aí para vocês aí para o espetáculo? E convidando também as pessoas a participarem? Bom, o pessoal pode esperar dar muita risada, quer dizer, muita não, um pouco, né? É uma peça que retrata muito cotidiano da favela do Rio de Janeiro, retrata bem o que é uma família. Então, tem momentos de alegria, momentos de tensão, momentos de tristeza. Então, o pessoal pode vir preparado para tudo isso. O pessoal, eu acho que vai chorar, né? Fica aí o convite, Vitor. Opa! Espera. Isso, perfeitamente. Hoje, às 19h30, né? A gente vai estar aqui no Afiteatro esperando todo mundo para poder apresentar essa peça, que ela tem um peso surreal, né? Perfeito. Obrigado a vocês. Então, essas são as informações desse espetáculo, que vai acontecer pela segunda vez aqui em Três Lagoas. E fica o convite aí para as pessoas que desejam e que gostam da arte para participar desse espetáculo. Eu volto com vocês aos estúdios.